Amor é sede Amor é sede A saudade mata a gente morena A saudade é dor pungente morena A saudade mata a gente morena A saudade é dor pungente Fiz meu rancho na beira do rio Meu amor foi comigo morar E na rede nas noites de frio O meu bem me abraçava pra me agasalhar Mas agora meu bem foi-se embora Foi-se embora e não sei se vai voltar A saudade nas noites de frio E meu peito vazio Virá-se a minha A saudade nas noites de frio E meu bem me abraçava pra me agasalhar E meu bem me abraçava pra me agasalhar E meu bem me abraçava pra me agasalhar E meu bem me abraçava pra me agasalhar